Mais uma funcionalidade aqui da Amazon Energy Dashboard Até mexeu Ou em bom português, Painel de Energia É uma nova funcionalidade que permite saber O que andas a gastar em Eletricidade ou Energia Na tua casa Mas vamos aqui saber mais como é que isto funciona E partilhar aqui algumas dicas Neste vídeo, já a seguir Juventude, como é que é? Tudo bem, eu sou o Ortiz Este é o canal Jomotec Se a Amazon Alexa é um tema que te interessa E a primeira vez que estás aqui, considera subscrever Porque eu tenho quase a certeza que não te vais arrepender Para este vídeo então Mais uma função da Alexa Controlo ou Painel de Energia Também conhecido como Energy Dashboard Onde podes analisar o consumo Dos teus dispositivos que estão ligados aqui à Alexa E no fundo o que é um dashboard É uma coisa toda bonitinha Que é para mostrar resultados De várias coisas Neste caso interessa é para a energia em tua casa Para ver onde é que andas a gastar mais E onde é que tens que começar a poupar no botão off Ou poupar não A usar mais vezes o botão off Ou agendar Ou criar retinas, etc Deixar aqui um conselho Eu vou dar várias dicas durante este vídeo Por isso assiste tudo até ao fim Ora e já está aqui O painel de energia Não, está aqui a aplicação da Amazon Alexa Para veres isto Dispositivos Depois tens aqui Vigia Painel de energia Temos aqui em cima Todos os dispositivos Luzes E plugs Que é tomadas Depois podes ver O gráfico de energia Aqui ainda não está definido Mas vou já fazer isso a seguir Para obter estimativas de energia Tens que adicionar informações Sobre os teus dispositivos Nomeadamente Qual é que é o consumo Em watts De cada um dos teus dispositivos Mas já lá vou Depois podes ver O consumo por hora Ou o tempo que teve ligado por hora Neste caso aqui Para todos os dispositivos 5.5 horas Depois tens aqui Algumas tendências Que também dá muito jeito Tempo ligado por exemplo Da fita LED Que é aquela fita Que está ali atrás Ficou ligada por 2.9 horas Por dia A mais do que em relação A semana anterior Depois a luz Tete também Depois tens aqui Algumas curiosidades Sabias que Quanto maior for a resistência térmica Ou o valor R Do material isolante Maior será a eficácia do isolamento Tenha isso em mente Quando fores Isolar a tua casa Departamento de Energia Dos Estados Unidos da América Depois aqui Descubra mais Economiza energia Com o termostato inteligente Vende na Amazon Carregas e vai para a aerosite Estás a ver aqui Say hello To Alexa Energy Dashboard Depois tens aqui Como é que se configura Tal 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 Se isto não aparecer Tenho aqui um vídeo a explicar Como é que trocas Para a região Ou para o país Dos Estados Unidos Em que aí Vai ficar disponível Depois podes voltar À conta que tinhas De origem Ou ao país de origem Voltando aqui à aplicação Temos duas categorias Luzes e tomadas Neste caso tenho aqui Esta tomada Acaso isto apareceu Ainda não tive isto A consumir nada Também vou dar aqui Uma dica Para usar isto Para medir aqui o consumo Em termos de luzes Saber mais sobre estimativas Aqui me ajuda Pronto Isto depois podes ver em detalhe Agora em termos de energia Não temos nada Para obteres estimativas Temos que definir Qual é que é o consumo Por cada uma delas Vou aqui À fita LED Aqui podes ver em detalhe O tempo que esteve ligado Por hora ou por mês Mas aqui Iniciar Não sei Acho que é 20 watts Se não estou em erro Faço salvar Pronto E ele agora vai trabalhar Aqui nas estimativas Com base neste Valor de consumo Se te enganares Vens aqui à roda dentada Estimativa de energia E podes voltar A mudar O que é que acontece No caso das luzes inteligentes Tu nunca sabes ao certo Qual é que é o valor Que ela está a consumir Porque podes baixar a intensidade Podes mudar uma cor A cor acho que não tem muito impacto Mas pronto Mas se usares num valor De intensidade mais baixa Ela vai consumir menos Se for esse o padrão Que tu utilizas O meu conselho é Usares aqui uma tomada Com leitor Ou com leitura de consumo Neste caso Shelly Plug S Para mim é top Mas se tiveres outra De outro género Faça o mesmo Não vale a pena Estás a trocar Então e o que é que eu vou fazer Basicamente Vou ligar aqui a tomada Entre a ficha E o transformador Alexa Ligar estúdio Pronto Está novamente em azul Agora vou à aplicação Da Shelly E aqui na aplicação Da Shelly Consegues ver o valor Que está a consumir 5.92 Ou seja Voltamos Aqui a Amazon E pomos 5.92 Salvar Pronto Isto é o método Que eu considero Ser válido Para medir Se tiveres outra forma De medir Pá À vontade Outra dica Uma vez que eu não sei Se aquilo vai medir Da tomada Eu acho que sim Que na Shelly Plug Ou em qualquer tomada Existe aqui um truque Que é alterar o tipo Eu não tenho a certeza Se isto transmito A skill da Shelly Se transmite o consumo Caso não se confirme Ou noutro tipo de tomada Por exemplo Que esteja ligado a uma luz E não tenha leitura de consumo Pode chegar aqui E alterar para o tipo luz E assim consegues Tu definir manualmente Qual é que é o consumo De energia Depois voltas Novamente ao painel de energia Depois vens aqui a iniciar E a tomada já aparece aqui Onde podes depois pôr o consumo Vais à aplicação da Shelly Ou à aplicação da tomada Que tu tiveres Agora é tudo uma questão De eu ir adicionando aqui Todos os consumos E depois terei um gráfico Mais completo Em termos de hora Podes ver aqui O tempo médio Diário ligado para as luzes Acho que é uma Uma funcionalidade também Justificar aqui A utilização da Alexa Para otimizar o consumo Em tua casa Caso tenhas alguma questão Ou sugestão Deixa lá em baixo Na caixa dos comentários Se achaste que este vídeo foi útil Partilha com alguém Que achas que vai gostar Subscreve Caso ainda não tenhas feito Ativa o sininho Para receberes Tudo em primeira mão E eu fico à tua espera Num destes vídeos Saúde E um grande abraço animar E um grande abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.